O que é de ser ruim? Ué, é hack pra piorar a jogatina? Tem um cara dormindo aqui na acondicionada. Ó. Eu tô sem sniper, tem uma visão de longe. Pra quem tá com a bichinha cansada. Obrigado pelo beat. Caralho, o cara tem até dente, véi. Que viagem. Agora tá caindo aqui, ó. Cara, ele tá vendo um cadáver. Ô, Vitor, vai bater o cu, tem que fazer, não é? Tô vendo os detalhes do... Igual o Zan falando das borboletas aí, viado. É que tá tomando o cu. Aí tá lá. Cara, ele tem um negócio de bater. Ele tá no cadáver do catraca ali, pô. Mas é o vídeo todo, Devastro. Meu? Tem borboleta? Não, eu não. Ah, eu entendi. Algumas patas, então beleza, pô. Algumas patas, tranquilo.